Nós mulheres de todos os cantos de Minas Tivemos mais uma vez denunciar as mazelas sofridas pelo nosso povo E estamos aqui para defender O único projeto político possível O projeto pela vida Com vacina para todos Impeach Manjá Denunciamos a política de morte dos governos Bolsonaro e Zema Que está ceifando vidas cheias de sonho e força Sofremos com a lama, com a violência Com a diminuição dos investimentos em saúde, educação, segurança E o descaso do pior presidente da república dos últimos tempos A pandemia agravou ainda mais a fome E mata diariamente centenas de milhares de brasileiros O governo Bolsonaro, ao invés de proteger nossas vidas Ataca a ciência, dificulta o acesso à vacina E fortalece a militarização da sociedade Facilitando a compra de armas Mas nós nos levantamos e resistimos O Sul salva, ele não A pandemia também escancara Que as mulheres estão mais expostas As violências cometidas dentro de suas próprias casas Tentam, de todas as formas Nos matar e nos calar Tiram a comida da mesa Tiram os livros das mãos Clamar pela vida das mulheres Não é apenas um simples bordão Se trata de luta Firme, constante Contínua Para além de um único mês Para além de um único dia Enquanto Bolsonaro estiver no poder Vidas de brasileiras Continuarão a ser extintas Pela necropolítica Pela defesa da morte Mas mulheres Somos muitas e diversas E Bolsonaro segue na nossa mira Um pit manjar Mulheres são maioria Na linha de frente do combate à covid São as que produzem alimentos Em agrotóxicos Que resistem à mineração E à privatização da água Em seus territórios Ao mesmo tempo Somos sobrecarregadas Com as tarefas domésticas No cuidado da casa Das crianças e dos idosos As mulheres sustentam a vida Ele não O auxílio emergencial chegou E não ficou A crise política Econômica e social Afeta a mulher do campo A mulher da cidade E das periferias Exigimos a volta do auxílio emergencial Que foi uma vitória do povo E garantiu a sobrevivência De milhões de pessoas Quanto vale o arroz A carne Quanto vale o gás Quanto custa a nossa dignidade Mulher, te quero digna Exigimos a defesa do SUS Fundamental não só nesse momento de pandemia Mas pela nossa saúde e existência dignas O SUS resiste Mesmo diante do subfinanciamento Da precarização E tentativas de privatização Exigimos que todas as mulheres Que todo o povo brasileiro Seja vacilado Mas a vacina Só vem se ele cair Não tem vacina Sem impeachment Isso exigimos E impeachment já Vacina para todos É pela vida de todas nós Nos queremos vivas Eles não Não tem vacina Não tem vacina Não tem vacina